Deputado, estou vendo algumas ações em paralelo no Congresso para limitar o poder do Supremo Tribunal Federal, esse é o papel do Congresso, servir como freio contra preso, reformar, produzir legislação que reforme a República, e eu queria que você explicasse esses esforços, especialmente essa PEC aprovada na CCJ ontem, explicasse para mim e para a audiência do que ela se trata. Ótimo, obrigado. Bem, tem várias iniciativas, vamos só lembrar que iniciativas para fazer reforma do Judiciário são diversas, eu também tenho uma que é gigantesca, que é uma reforma completa, e tem várias outras iniciativas menores. Todas elas se iniciaram há vários anos, o processo de coleta de assinatura, tudo demora um tempo, então no mínimo alguns meses aí, de três a seis meses, no mínimo. Só que o gatilho para que a gente possa votar alguma coisa no Judiciário, infelizmente, ao mesmo tempo, felizmente, foi a questão das emendas individuais. Então, o STF puxou o tapete debaixo do Centrão, que depende dessas emendas, pronto, aí o Centrão foi todo para o lado da direita, da oposição. Ah, ok, vamos limitar o poder do Judiciário, porque de fato está demais, mexeram aqui no nosso ganha-pão. Eles acordaram com isso, né? Isso é muito curioso, né, deputado? Que, assim, jornalista perseguido, pessoa presa, gente morrendo na prisão, milhares de pessoas, o mundo inteiro chamando atenção para a ditadura no Brasil, e aí quando mexeu no bolso dos deputados do Centrão, é que eles se incomodaram. Olha, exatamente isso que você falou. E, infelizmente, a gente observa que os incentivos do sistema são maiores do que qualquer virtude, qualquer virtude que um deputado médio tenha. Aí você vê que, na média, eles não têm virtude nenhuma. E é exatamente isso que aconteceu. Mas agora, muito bem, então, por razões ruins, eles estão gerando ações boas. Muito bem, vamos aproveitar, então, o momento de ações boas. Várias dessas propostas foram pautadas. A Carolina Detone, presidente da CCJ, está no final do seu mandato, não queria passar em branco, e resolveu pautar isso. Corajosa, foi bem, eu diria que, focada em pautar itens que são de suma importância para a sociedade brasileira e para o Estado brasileiro. A primeira coisa com relação à sociedade brasileira foi a questão da anistia. Ela pautou isso com veemência e insistência. E a mesma coisa com reformas do judiciário que estavam ali já na boca do gol. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acessa www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador. E aí você vai receber conteúdos exclusivos e descontos nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono gold e passar a me pautar. Tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Então eu fui relator da PEC 28, que é uma dessas reformas. O que essa PEC faz? É uma emenda constitucional. Então a prerrogativa é 100% do legislativo, tem que ser aprovada duas vezes na Câmara, duas vezes no Senado e acabou. E muda-se a Constituição. E o que essa PEC diz? Ela tem duas partes. A primeira parte, ela acaba com as decisões monocráticas. Então ela faz a mesma coisa que a PEC 8, que foi votada antes e que foi aprovada. Então uma parte da PEC 28, ela replica, talvez não em tanto detalhe quanto a PEC 8, mas ela replica o mesmo efeito da PEC 8. Então isso é muito bom, porque reitera o interesse de acabar com as decisões monocráticas, toda vez que houver uma cautelar que possa alterar a vida de alguém, para evitar fisiologismo, partidarismo, revanche pessoal, uma série de coisas. Então joga-se tudo para um colegiado, toda vez que tem uma cautelar que vai alterar a vida do cidadão de uma maneira irreparável. Então isso é importante. Então isso faz parte da PEC 28. A outra parte da PEC 28, que eu acho que é a parte importante, que define ela, é que cria, dá ao Congresso, lembrando, o judiciário continua agindo da maneira que o judiciário quer agir, mas ela dá ao Congresso a chance de avocar para si quando o Congresso acha que o poder judiciário está exorbitando das suas competências. Qual é a função do poder judiciário? O STF é constituído para ser uma corte constitucional, então ele deveria estar julgando temas constitucionais. Quando o STF começa a fazer ativismo judicial, começa a criar lei, passar a parecer com relação à criminalização de droga, aborto, a questão do tratamento de criminoso e tudo mais, que não é pauta do judiciário, do escopo, da agenda do judiciário, de fato o judiciário nem deveria ter agenda, quem tem agenda legislativa é o legislativo, não o judiciário. Então quando o Congresso achar que o judiciário está indo além das suas competências, ele tem o direito de suspender a medida durante dois anos. E para suspender a medida é difícil, é dois terços na Câmara, dois terços no Senado, está suspensa a medida do STF. Muito bem, o STF ainda pode atingir um quórum de quatro quintos, ou seja, uma maioria absolutíssima, para romper com a suspensão. Se não, fica o suspenso durante dois anos e pode ser renovada essa suspensão por mais dois anos. Então é importante essa coisa. A palavra final continua do STF, pode interromper a suspensão a qualquer momento, quando tiver quatro quintos, e certamente a suspensão é por um período limitado, ou seja, não há uma interferência no outro poder, é um freio. É um freio porque você está dando ao Congresso uma chance de avaliar o que o STF fez. Então eu acho muito importante pautar isso, porque todo o raciocínio do STF é dizer que isso aí está interferindo na separação de poderes. Não está. Não está. Está criando um freio natural quando o Congresso acha que a sua competência foi interferida. e é válido você ter um período de avaliação, um período de suspensão para avaliação, se está tendo interferência ou não. Então isso que eu acho que é importante a gente deixar claro. Então para que serve isso? O freio, você limita o ativismo judicial, que é o que a gente sabe que está acontecendo. Essa é a praxe, como a gente viu. O ministro simplesmente acabou com as emendas individuais, do nada. Tem outro ministro que está alterando a Constituição, que quer criar confisco de terra, que já tem lá na Constituição confisco de terra por trabalho escravo, por questões ambientais, se não me engano. É trabalho escravo que você pode confiscar, e narcotráfico. Trabalho escravo e narcotráfico. Já são polêmicas o bastante. Agora eles querem alterar a Constituição por eles, sem passar pelo Congresso Nacional, de começar a colocar essa questão ambiental, que tem queimadas e queimadas podem confiscar terra. Então você veja a loucura, a loucura que está o STF sem freio. E a mídia, como ela coloca isso, de uma maneira completamente errada. Vi, pessoal da Globo, para variar a Globo, está aí do lado da parceria da ditadura. Então eles estão aí defendendo esse raciocínio errado do STF. Mas é bom a gente pontuar isso, Paulo, porque as pessoas precisam entender o que torna uma mudança constitucional inconstitucional. Ou seja, o que a gente não pode discutir de mudança constitucional. E são muito poucas coisas que tornam uma medida inconstitucional. Primeiro, o voto independente, o voto universal. Se a gente vai acabar com o voto universal, pronto, isso é inconstitucional, não podemos debater isso. Então não é isso que se trata essa PEC. Também essa questão, separação de poderes. Essa PEC acaba com a separação de poderes? Não, muito pelo contrário. Reforça. Reforça o poder legislativo que está sendo interferido. E também não interfere no poder judiciário. Eles continuam podendo fazer o que eles querem lá. Só que o legislativo ainda tem algumas prerrogativas. Muito bem. Então essas duas coisas são fundamentais. Direitos individuais. Está violando direitos individuais? Não, não está violando direitos individuais. Então qual é o raciocínio? Está violando o sistema federativo da República? Não, não está violando o sistema federativo da República. Então esses são os itens que tornam uma discussão inconstitucional. E o STF está argumentando que essa é uma medida inconstitucional porque viola a separação de poderes, vai tornar o Congresso um Supremo Congresso Judiciário. Isso é balela. A mídia está chamando de pacote anti-STF. Você acha que é uma descrição boa desses aspectos? Olha, considerando que o STF... Vamos deixar claro aqui. O STF tem exorbitado, sim, das suas funções. Ele tem agido de uma maneira draconiana contra a Constituição. Tem agido na ilegalidade. Tem agido monocraticamente. Tem agido fora da lei. Ou seja, não há lei. Eles têm agido fora da lei. Tem agido fora do devido processo legal. Então, como é que a gente ainda vai falar que o STF está bonzinho nessa história toda? É claro que temos que ter um pacote contra o STF. É claro que a gente tem que ter. É óbvio. Então, não vamos ser desonestos aqui no que foi o dia de ontem. Foi importante para a população e para o Estado de Direito brasileiro ter um freio no STF. O STF vai reconhecer que eles estavam errados, que eles estavam exorbitados. Claro que não vão reconhecer. Eles não reconhecem nada de erro pessoal, individual ou coletivo da corte. Nunca reconhecem nada. E é esse um grande problema. E é esse um grande problema.